Fala aí rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de filosofia. Hoje vamos estudar o tema, a questão do conhecimento na modernidade. Eu sou o professor Clênio Mazoneto, tenho pele clara, cabelos e olhos castanhos, os cabelos já foram castanhos mais escuros, visto uma camiseta magenta, uma calça preta, um calçado marrom e estou aqui no estúdio da TVE em Porto Alegre, junto com o pessoal aqui da equipe técnica e junto também com as meninas, as intérpretes de Libras. Sempre lembrando a você que, além das minhas aulas, tem as aulas de todos os componentes curriculares para você assistir. Essas aulas são exibidas aqui na grade da TVE diariamente, ou melhor, de segunda a sexta, das 16h às 17h30. E essas aulas também ficam no repositório da TVSEDUC, no YouTube, para você assistir as aulas deste ano, as aulas do ano passado e também as aulas de 2020. Então, portanto, aí você tem um bom repositório de aula de todos os componentes curriculares que eu te convido para você ir lá revisitar, assistir, para que a nota do Enem seja a melhor possível. Ok? Dado o recado, então, partiu passar. Vamos lá. A questão do conhecimento na modernidade. Então, vamos ver o que a modernidade nos traz de novo, esse período da modernidade. A questão do conhecimento vai envolver vários aspectos da sociedade que nós vamos ver a partir dessa aula. Sempre lembrando, então, que essa aula é feita por mim e também pelo professor Jaysson Paulo Bosa, nosso curador de filosofia e sociologia. Olha só, a razão propiciou a emancipação da humanidade como prometido ou acabou por priorizar os fins racionais, se tornando uma racionalidade instrumental, confia em si mesma e produzindo graves problemas modernos? Esse é o problema da nossa aula de hoje. A modernidade vai desvincular o pensamento, o conhecimento do teocentrismo agora para o homem. O ser humano, através da razão, da liberdade, vai poder se conduzir. E a razão prometeu emancipação, liberdade, progresso, acabar com as guerras, com as mazelas sociais. Isso realmente aconteceu hoje? Ou ainda nós temos problemas que a modernidade prometeu resolver e não resolveu? Vamos discutir e pensar isso durante a nossa aula. A idade moderna. Quando falamos em idade moderna, muitas vezes nós nos referimos que a gente faz compras modernas, mas o termo modernidade em filosofia corresponde ao século XV, ao século XVIII. Século XV, queda de Constantinopla, até aqui a Revolução Francesa, 1789. Mais ou menos esse período que corresponde ao período da modernidade. A modernidade vai se caracterizar, a característica principal da modernidade é resolver as questões mundanas pela razão. Lembramos que na Idade Medieval estava muito centrado na questão do teocentrismo. A partir, crer para entender. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, as verdades reveladas, as soluções eram divinas. E agora não. O ser humano propõe a resolução dos problemas para o ser humano. Para a sua razão, para a sua liberdade. Então, para isso, ele vai criar todo um método para provar que o ser humano é possível de resolver os seus problemas e não mais esses problemas serem resolvidos por verdades reveladas. Junto com isso, surgem vários movimentos que vão desencadear a modernidade. Olha só. Por exemplo, o surgimento dos Estados Nacionais. Os Estados Nacionais Modernos. Por isso que chamamos de Estados Nacionais Modernos, porque eles vão ocorrer justamente aqui na modernidade. O que vai acontecer aqui? A burguesia, os burgueses, os comerciantes, começam a ganhar espaço. E para a burguesia não era interessante que tivesse muitos feudos, porque cada feudo tinha as suas leis, as suas regras. Então, para a burguesia, para o comércio transitar, era muito mais importante a criação dos Estados Nacionais. E, além disso, facilitava o trânsito das mercadorias. Os Estados Nacionais também se alinhavam aos burgueses. E não mais aos reis, como era antes. Então, era uma possibilidade também de ascensão política da burguesia. Então, a criação dos Estados Nacionais é uma grande mudança, que é a passagem do feudalismo aqui para o capitalismo. O feudalismo começa a dar problemas. Tem a guerra dos 100 anos, tem a peste negra. Aquele sistema servil já não funciona mais. Aí os senhores feudais procedem um sistema de arrendamento das terras. Aqui já os burgueses já estão tomando força. Então, o sistema feudal começa a entrar em decadência, que é a gênese aqui do sistema capitalista. Porque, com a mudança do sistema feudal, começam a aparecer os excessos. E o capitalismo sobrevive justamente do excesso. No sistema feudal, era praticamente uma agricultura de subsistência. Então, com o surgimento do excesso, que vai impulsionar o capitalismo. A reforma protestante, Martinho Lutero, depois se expande pelo calvinismo na Suíça, depois na Inglaterra. O cristianismo vai perder a unidade do pensamento na Europa, é outro fator que modifica a sociedade. O surgimento da imprensa, as pessoas vão ter mais liberdade de expressão, liberdade de escrever, vão ter acesso a outros materiais, que até então, na Idade Média, eram muito escassos. Seria como essa revolução das redes sociais que estamos passando hoje. A imprensa modifica muito o comportamento, o pensamento das pessoas na modernidade. E aí, o método científico. Com essas mudanças todas, passa-se, então, o ser humano, passa a ser o centro, como está aqui, nessa imagem do homem vetruviano. Essa imagem demorou um bom tempo para ser construída, em que as dimensões do homem caberiam nesse espaço. Mas o importante de chamar aqui do homem vetruviano é que o ser humano está no centro. Olha só, ele está no centro do círculo ou do quadrado. O ser humano significa em posição central agora, e não mais o teocentrismo, como era na Idade Média. Junto com isso surge, então, o renascimento e o humanismo, que também são movimentos racionais, aí são movimentos culturais. O renascimento, na busca dos antigos valores greco-romanos, principalmente da razão e a liberdade, em que o ser humano passa a ser ator das suas decisões. O humanismo, agora, passa a ser para o antropocentrismo, não mais o teocentrismo, mas o antropocentrismo, o homem, o ser humano, o centro. Esse movimento aqui, turma, ainda é bastante místico. São os primeiros movimentos racionais da cultura que nós temos em mente aqui, que nós temos aqui o Tribunal de Inquisição. A igreja é muito forte aqui ainda. É um primeiro movimento. O período da Renascença é um primeiro movimento cultural de que a razão se baseia na liberdade. Aqui alguns nomes que eu trago para vocês e pesquisar depois. O Shakespeare, Dante Alighieri, Boccaccio, Thomas More, os Camões são renascentistas que começam a se utilizar da razão e da liberdade em suas obras. Nós passamos, então, do contemplativo da Idade Média para prever, para prover. Agora nós vamos conhecer a natureza para prover o que pode acontecer. O ser humano passa a dominar a natureza na modernidade. Talvez esteja aí o início da destruição da natureza que nós temos hoje. Porque na Idade Média era muito contemplativa a natureza. E esse prever, esse entender a natureza passa-se a intervir na natureza e, consequentemente, destruí-la como estamos fazendo. Olha, como eu falei, esse movimento todo acontece, mas ele é relativamente cauteloso. Tem o Tribunal da Inquisição aqui que vai mandar uma galera para a fogueira. Então, nós passamos do paradigma religioso para um paradigma mecanicista, que nós possamos entender o que acontece ao nosso redor. Muito fundamentado na matemática. Não nos números matemáticos, mas o que representava a matemática. A ordenação, é possível ordenar agora. A matemática tem um resultado exato. Olha, a filosofia, eles vão justificar. A filosofia fica discutindo, discutindo e nunca chega a lugar nenhum. Talvez nem era para chegar. Mas a matemática, sim. Ela nos apresenta resultados exatos. Ela ordena o conhecimento. Então, a matemática é sempre muito interessante. Aqui eu trago alguns pensadores da época, pensadores físicos que começam a rever outras coisas. O Giordano Bruno é um padre. Ele sofre com a Inquisição. O Kepler, o Galileu Galilei, que vai também afirmar e vai reforçar a teoria do heliocentrismo do Copérnico. O Isaac Newton, que vai estudar o movimento dos corpos. O Maquiavel na política. Então, veja só. Há uma série de movimentos intelectuais, culturais, dos pesquisadores, dos físicos, para que agora o conhecimento centre-se na razão e na liberdade. Que o próprio ser humano seja o dono das suas ações, o ator das suas ações. Bom, para isso, tem que ser chegar, tem que ter como vamos sair do crer para entender e provar que é possível, pela nossa razão, provar que as coisas sejam verdadeiras. Então, busca-se um método. Precisa-se um método. E um dos primeiros, terão outros, mas o mais interessante aqui é o nosso amigo Galileu. Através das suas observações, das suas lunetas, ele passa a observar o universo e ele passa a descobrir outros planetas, outras possibilidades que até então não tinha. Então, olha o método que o Galileu utilizou, que vai ser utilizado muito na ciência. A observação, ele fica observando, ele levanta uma hipótese do que pode existir, o que pode acontecer, ele experimenta, e a partir da experimentação, ele formula leis universais, chamado método indutivo. Então, olha só, esse é o método que a ciência vai se utilizar. Observação, hipótese, experimentação e formulação de leis. Até hoje, por exemplo, quando se descobre uma vacina, um remédio, a partir da descoberta, da experimentação, da observação, se formula leis, ou seja, vale para todo mundo. Esse é o chamado método indutivo. Um dos camaradas mais importantes, se não o mais importante, nesse movimento racionalista, vai ser o nosso amigo René Descartes, nosso amigo francês René Descartes. Ele vem de uma família de posses na França, ele estudou nos colégios jesuítas, ele chegou a ter uma incursão no exército francês, mas é através da pesquisa, da ciência, que o René Descartes vai se destacar como um grande pensador da modernidade. O René Descartes é um dos camaradas que cria um sistema filosófico. O Descartes, o Kant, então tem alguns filósofos que criam um sistema que tem um começo, um meio e um fim. Esse é o René Descartes. Ele é cauteloso com essas ideias, como nós falamos, estávamos no período da Inquisição, saindo da Idade Média, ainda muito poder do Tribunal de Inquisição. O que o Descartes vai nos trazer? Ele vai fortalecer essa possibilidade de que o conhecimento nós podemos conhecer pela razão, ou somente pela razão. O que é o método cartesiano? Conhecer pela razão. O conhecimento é possível, conhecimento seguro somente pela razão. Ele defendia as ideias inatas. Nós nascemos com as ideias em nós. Por exemplo, a ideia do livro, a ideia da câmara, a ideia das coisas. Nós nascemos com elas em nós. Basta nós encontrarmos elas no mundo. Então, nós temos essas ideias inatas. Ele vai duvidar dos sentidos. Os sentidos nos enganam para ele. O foco do Descartes, o conhecimento está na razão, na racionalidade. E o que ele vai fazendo? Ele coloca tudo em dúvida. Olha aqui o método da dúvida, o método cartesiano. Para se chegar à razão, ele duvida tudo que está ao seu redor. Aquilo que os sentidos me apresentam é algo duvidoso. Por exemplo, eu vejo o gato durante o dia de uma cor, à noite eu vejo ele de outra cor. A nossa própria existência, isso são palavras do Descartes. Será que nós estamos aqui? Nós podemos estar sonhando? Quantas vezes nós sonhamos e nos parece ser tão real os nossos sonhos? Os sentidos não nos dão essa certeza. E aí, nessa dúvida hiperbólica, é uma dúvida metódica, ele vai duvidando de tudo, ele chega a uma conclusão. Bom, se eu penso, eu existo. Então, a única certeza que ele tem, se ele está duvidando das coisas, é porque ele está pensando. Então, ele existe. Por isso, essa frase dele, penso, logo, existo. Então, ele tem certeza que, do pensamento da razão, e que através da razão podemos chegar às verdades absolutas. Então, o René Descartes, um dos fortes representantes do racionalismo, de que é possível se chegar ao conhecimento, de que é possível ter certeza das coisas através da razão, das ideias inatas. E ele descarta, ele duvida dos sentimentos, os nossos sentimentos empíricos. Os sentimentos, esse conhecimento empírico, ele pode ser duvidoso, ele pode nos dar más impressões. E olha só o que ele... Como é que ele faz para se chegar a um conhecimento racional, que se chega à razão? Por exemplo, tem que ter evidências, ser evidente, não pode ter dúvidas, não pode ter contradições. Quando o conhecimento chegar em nossa razão, ele não pode ter contradições. Fazer uma análise das coisas, dividir as coisas em partes, das mais simples às mais complexas. Fazer essa análise. Depois, fazer uma síntese, juntar novamente essas coisas para se ter certeza. E, por fim, fazer uma revisão, uma enumeração. Então, ele tinha um método, um método cartesiano, para que nós tivéssemos certeza que as coisas que chegassem à nossa mente, ou que os juízos que a nossa mente produzisse, a nossa razão, fossem verdadeiros e universais, como a ciência estava produzindo, como o método científico estava produzindo conhecimentos verdadeiros e universais. Então, ele fala que o ser humano é essencialmente pensamento, pensante, é racional. Nós resolvemos as coisas pela nossa razão. E muitas coisas até hoje, por exemplo, na escolha de uma profissão, por exemplo, quantas vezes nós ficamos em dúvida se eu vou fazer aquilo que eu gosto ou aquilo que me dá renda. Estou usando a razão. Ainda são heranças. Não que a razão seja algo que devamos descartar. Mas nós temos ainda em nosso cotidiano heranças cartesianas. Quando nós decidimos apenas pela razão, estamos aqui ainda presentes no racionalismo cartesiano. O Descartes traz uma série de problemas. Essa separação sujeito-bejeto. O eu pensante. Eu sei como pensar. Eu chego ao conhecimento. O sujeito é autônomo. A razão é autônoma. Essa subjetividade vai dar problemas. A gente sabe que hoje não. Que o conhecimento ocorre na intersubjetividade. Essa separação de sujeito-objeto. Então, o Descartes foi importante, mas ele trouxe algumas mazelas que no decorrer da humanidade ele passa a ser questionado. Nessa corrente, vêm outros pensadores. Então, sempre lembrem. Descartes, razão. Vêm outros pensadores. O Pascal já começa a duvidar um pouco da razão. Ele fala que nós vivemos num mundo da aparência. O Spinoza, que não é pela razão que nós conhecemos Deus. Só trazendo outros pensadores que começam a questionar um pouco a racionalidade. Aqui, vamos falar um pouco agora do empirismo. Nós falamos do racionalismo, que o conhecimento conhecemos pela razão. O empirismo é uma outra corrente filosófica da modernidade que vai defender que nós conhecemos, os nossos conhecimentos se dão pelo contato, pelos sentidos, pelo empírico. Esse camarada aqui também, o Francis Bacon, ele também é um grande defensor do método científico. Ele vai dizer da ciência experimental, método científico. Ele cria uma série de justificativas para dizer por que a ciência, por que o conhecimento científico, agora que o ser humano busca pela razão, pela liberdade, ele não tem sucesso. Por exemplo, o sucesso da tribo, são os nossos conhecimentos, que a nossa sociedade nos tem conhecimentos não tão verdadeiros. A caverna, aquelas coisas que nós somos agarrados, as verdades que nós temos e não queremos modificar. O foro, o negócio, o senso comum, como se nós ficássemos num senso comum. E aí, como se fosse conhecimento do teatro, algo que as pessoas meio que inventivo, então para ele são essas coisas, esses fatores que provocam o insucesso da ciência, que ele também era a favor do conhecimento científico, do conhecimento experimental. Nessa corrente dos empiristas que provam que o conhecimento se dá pelos sentidos, aqui está o John Luke, somos uma tábula rasa, nós não nascemos com nada, todos os nossos conhecimentos provêm dos nossos sentidos. David Hume também vai dizer que os conhecimentos provêm dos nossos sentidos, ele vai dizer que, por exemplo, as cores, nós até podemos, quando nós pensamos no vermelho, no amarelo, é apenas uma representação da verdadeira cor, amarela, vermelha, mas é uma representação fraca. A dor também que nós temos em nossa razão é uma representação fraca dos nossos sentidos. certo? Então, aqui tem outros, mas os mais importantes são esses, o David Hume e o Luke que vão apostar no conhecimento empírico dos sentidos. Junto com isso vem o movimento da filosofia iluminista, primeiro aqui na França e depois na Alemanha com esse nome esclarecimento que eu não me arrisco a dizer, que também vai reforçar o conhecimento racional. Então, o iluminismo também vem com essa corrente, com essa perspectiva de que o conhecimento, o ser humano é que deve decidir, o ser humano que deve ser ator das suas decisões. A Renascença começou esse movimento e ele se consolida então com o iluminismo. O iluminismo começa a questionar as tradições, os costumes, na França principalmente, eles querem derrubar a monarquia, querem uma nova forma de governo, querem mais liberdade e então os iluministas querem mudar a estrutura, que a estrutura passe a ser racional. Aí está, então, portanto, os racionalistas, conhecimento pela razão, os empiristas, o conhecimento pelos sentidos. Essa discussão não avançou. Aí vai surgir um camarada, Emanuel Kant, um alemão, Emanuel Kant, ele praticamente não saiu da sua cidade, foi um grande estudioso, ele lecionou na sua universidade, um camarada muito metódico, dizem, claro, com exageros, que em suas caminhadas as pessoas acertavam o relógio de tão metódico que ele era, e o que ele faz? Ele vai dizer o seguinte, que tanto os racionalistas como os empiristas têm razão, nós precisamos dos sentidos, precisamos da razão para os nossos conhecimentos. E aí ele faz aqui uma revolução copernicana, que nós chamamos, copérnico lá, agora passa-se o sistema heliocêntrico central, o que o Kant vai trazer? O ser humano é que determina o conhecimento, não são mais os objetos que determinam o conhecimento, mas agora o ser humano, ou ele questiona o que a razão pode conhecer, ele coloca a razão no chamado tribunal da razão. Nós podemos conhecer tudo, o que o Kant vai, também o seu sistema filosófico, ele coloca que nós temos, então, conhecimentos empíricos, a posteriori, depois do contato, a posteriori, depois da experiência, e conhecimentos a priori, antes da experiência. Ele coloca aqui, ele defende que nós temos 12 categorias internas na nossa mente que são a priori antes de qualquer contato. Os juízos sintéticos e analíticos, o que são? Juízos analíticos, eu apenas faço uma análise, o solteiro é o não casado, é um juízo que não me diz nada, e o juízo sintético é um juízo que me traz informações, certo? Então, o Kant é um camarada que vai defender que tanto os sentidos quanto a razão são importantes para o conhecimento. Eu preciso, eu tenho as condições de sensibilidade, as condições de conhecimento, essas condições vão para a mente e, através dessas categorias, a mente organiza o nosso conhecimento, certo? Essa é a proposta do Kant. A mente fica sempre nos perguntando, a mente fica sempre nos perguntando, e aí ela vem para as condições sensíveis para encontrar se ela tem subsídio para pensar ou não. É o caso, por exemplo, o universo, a questão da liberdade, a existência de Deus, são elementos que a mente pergunta para os sentidos, mas como os sentidos não têm respostas, esses assuntos nós podemos apenas especular. Então, eles podem existir como podem não existir, porque como eles não provêm dos sentidos, nós não temos certezas. Então, veja bem, o Kant tenta resolver esse problema do racionalismo e do empirismo. Para o Kant, tanto o racionalismo como o empirismo, eles têm razão e nós precisamos dos dois para chegar ao conhecimento. Então, veja só, conhecimento, então, na Idade Moderna, passa pelos racionalistas, só pela razão, pelos empiristas, só pelos sentidos, e o nosso amigo Immanuel Kant, que faz uma síntese dessas duas possibilidades de conhecimento. E aí, no meio disso tudo, também tem o Renascimento e o Iluminismo, certo? Então, essas seriam mais ou menos as correntes do pensamento moderno. Aqui eu deixo um filme para vocês, o Jordano Bruno, que ele é queimado pela Inquisição, ele defende o sistema heliocêntrico do Copérnico e ele é condenado culpado, enfim, condenado. Vamos às questões do Enem. Olha só, acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito da época que afetou também a produção artística marcada pela constante em relação entre ciência e arte. Fé e medicismo, não, cultura e comércio, não, política e economia, não, astronomia e religião, não. Era ciência e arte, que é o renascimento e depois o iluminismo, que os artistas também se debruçam nessa revolução cultural em que o ser humano é ator através da sua razão e liberdade. outra questão, já há algum tempo eu me percebi de que, desde meus primeiros anos, receberam muitas falsas opiniões como verdadeiras e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não poderia ser, se não, muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente uma vez em minha vida desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. É o caráter radical de que se preocupa que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela minha própria dúvida. Lembra do Penso Logo Existo? E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Mas faz do Descartes, claro. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento deve-se retomar o método da tradição? Não. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos? Não, era o esclarecimento dos homens esclarecidos. Buscar uma via para eliminar da memória? Não, ele defendia a memória, a razão. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensem ser questionados? Não, tudo passava a ser questionado. Então, para o Descartes questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. O método cartesiano, a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica, tudo que vem nos sentidos para Descartes deve ser colocado em questionamento até chegarmos às verdades absolutas para podermos produzir juízos. que deixo nosso amigo Descartes, que é um grande expoente da filosofia moderna. E te agradeço pela aula, muito obrigado, um grande abraço, espero que eu tenha conseguido contribuir no teu entendimento da filosofia, do pensamento racional moderno. Lembre-se sempre, racionalismo, empirismo e o Kant que faz essa síntese desses pensamentos. Um grande abraço e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto